Vamos, guerreira. Oi. Oi. Minha mexiga está em ponto de explodir. Eita, nós. Vamos. Você pegou meu celular? Peguei, está aqui comigo. Está aqui comigo. Está aí. Bora lá, bora. Vó acabou de ir na drenagem, pessoal. Bora, 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 bora. Graças a Deus está melhorando muito bem. Já voltou a fisioterapia. Já voltou a drenagem. A dona Regina está aí hoje, graças a Deus. Não, pode ir, não quero balinha, não. Eu vou ir lá na praça. Lá para o seu celular, olha. Olha só a baita da dona Regina. Já deu uma ajeitadinha, já. Que legal. Vai ter um astronauta, vai estar aí. Marca os pontos. Eu vou lá ver. E aí, dona Regina, ficou bonita, hein? Ficou linda, meu irmão. 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 Eu te agradeço. É. Meu astronauta. Vai vir aqui em cima. Já está lá, eu estou atrasado. Olha que bonito. Quem que mandou isso aqui? É meu. O homem trouxe o outro dia, a mulher. Eu não vi, ué. Olha que bonito. Você não viu? Ah, que legal. Não tinha visto, não. Depois que você saiu? Foi sábado. Sábado? O avô está dormindo. O avô está dormindo. Bom, meninas, ó. Eu estou indo lá, que eu vou lá. Vai ter uma palestra do rapaz. Já estou atrasado. Tchau. Fica com Deus. Beijão, hein. Tchau. Só o Marcos Pontos, o cara que foi astronauta aqui. Mas está rincão, cara. Quero ver eu perder uma dessa. Quero ouvir o que esse cara tem para falar. Da hora, né? Bom, daqui a pouco eu volto.